As instituições religiosas, neste caso as confissões religiosas, jogam um papel muito importante na estabilização social. Isso é uma coisa histórica e por isso nós estamos aqui para juntos estarmos alinhados em prol da paz, olhando o contexto atual em que a sociedade moçambicana vive, que é de nós todos estarmos juntos na perspectiva de consolidarmos cada vez mais a paz efetiva e duradoura. Ora são provocações especialmente pelo projeto da construção do novo seminário que irá equipar os ministros do futuro. Sabem o quanto o trono feito por armas, bem como a árvore da vida também feita por armas, no contexto do projeto de transformação de armas enxadas, estão guardados no Museu de Londres. Enquanto continuamos a nossa participação convosco na missão de Deus, e como parte da missão do Bispo Diniz é educar o povo de Deus nos limbomos sobre a mordomia da criação de Deus, iremos oferecer 5 mil dólares para apoiar essa missão. A história da Igreja Lusitana e da Diocese Anglicana dos limbomos entrecruzam-se de uma forma particular e única. Com efeito, em meados dos anos 60 do século passado, um dos filhos da Igreja Lusitana e na altura presbítero, de seu nome Daniel Pina Cabral, foi chamado por Deus para servir a Igreja em Moçambique, tornando-se o seu nono bispo dos limbomos. O seu trabalho episcopal foi dedicado e cheio de amor, foi sacrificial e cheio de visão para o desenvolvimento do futuro da Igreja. Herre, vi prisar dig, Herre, vi sjunger ditt heliga namn. Jesus, Guds son, levde och dor, för alla, för oss, lever i dag. Ja, han är här, ja, han är här, Herren vår Gud vill vi tacka.